Seguinte gente, mais um vídeo aqui de Batman The Enemy With Finn, Joguinho da Telltale, segunda temporada do Batman da Telltale, e a gente tem que falar ali com o Alfred, antes de qualquer coisa vamos falar aqui com a Celina, né, que eu acho que o Alfred vai continuar a história principal, a gente tem o meu carro, né. Então, o que você acha? Há um monte de tecnologia interessante lá embaixo. Ela não vai roubar, né. É o dinheiro. Só um pouco. Ok. Nada demais, né. Aham, agora a gente precisa ir atrás ali do nosso amigo Alfred. Pra quem não sabe, as coisas com a Celina estão indo muito bem, eu acho, ou não, ela só tá fazendo esse joguinho com a gente mesmo, dá pra saber. É. Headed Text, Headed Text. Espera aí, o que que tá Headed Text ali, se eu pausar a volta? O que é o Header Text? Eu não sei porquê. O que é sobre ela? Não que eu estou julgando a minha... Você sabe? É difícil de voltar a esse momento. Eu não teria sido capaz de entrar no laptop sem ela. E isso parece que é sua área de expertise. E eu acredito que ela precisava de sua ajuda apenas tanto. Ah, está pronto. Mano, por que está o Header Text ali, mano? Vocês estão vendo ali também? Header Text, Header Text, Header Text? Acho que meio que bugou assim, né? É... Infelizmente. Não, beleza. Acho que da próxima vez que mudar de cena, vai recarregar tudo e o jogo vai... Vai desbugar. Vamos lá. Eu vou estar lá fora, se você me precisa. Boa sorte. Olhe todo esse data. Finalmente, algo que podemos ler. Vamos ver o que ele sabia. Vamos ver. Vídeo. Patient 843. Patient 843. Patient 843. Patient 844. Patient 844. Injeção de 0.015% de solução. Que isso? Teste pra quê, mano? Dê-me esses tê-los testes. O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Os idiotas acham que estão seguros. São mais burros do que eu imaginava. Se acham... Se acham que eu me esqueceria do que eles fizeram. Se acham que eu perdoaria. Estou me aproximando agora. Eu sei quem é o fornecedor deles. Isso não significa que... Aliás, isso significa que sei para onde mudaram a operação do Entia. Estão em Gotham escondidos debaixo do nosso nariz. Mas não por muito tempo. Tem como botar... Um local secreto. Olha esses manifestações. Bodhi Spa. Será que tem algum lugar lá? Vídeo. Que isso? Que isso, cara? Eles estavam criando um agente viral. Uma arma biológica. Mas o que eles vão fazer, mano? Eles vão matar todo mundo? Não é possível. A agência. A agência. Você não trabalha com eles? Amanda Waller. Ela trabalha o agência. Parece que você tem uma chamada de telefone. Bruce. Eu soube com o que? A agência trabalha com um vírus. Com um tipo de testes humanos. Bruce? O que no mundo? Eu só vei com o olho. Como você... É isso com o seguinte? O que? Ela nem tenta se... Se justificar, pô. Mano. Que bizarra. Carly estava me perguntando se as góglas estão pras. Eu vou voltar para o subterno. Ver se eu posso... Aperto. Obrigada, Selina. Benefícios dos parceiros. Seja segura, Bats. Você também. Dois. Tiffany. O que está haciendo aqui? O que? O que? O que? O que? Ah não. Ah não. O que você diz pode e vai ser usado contra você em um direito de lei. O que você está fazendo aqui? Você fez uma boa coisa para mim. Eu não perco a você por ansiedade e por conforto depois da morte de meu pai. Em vez, você está correndo com uma nova coragem. Criminais? Espero que você tenha entendido por que eu tive que fazer isso. Isso me faz questionar tudo o que você me disse toda a vida. Isso não foi difícil, mas isso tinha que ser feito. Eu não entendo. Ter-me arrestado é completamente absurdo. Sabendo o que eu sei, seria absurdo se você for fora. O que? No... Diretor Waller? Opa! E aí? Tudo certo? Ou você vai passar o resto da sua vida como um mestre-maid. Esse aqui é o famoso deus ex-machina que vem para me salvar. E você conhece. O que? Você conhece por algum tempo. Eu não queria criar uma inimizade. Eu não sou um vilão. 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 Ele está envolvido. Ele é um vilão. Ele é um vilão. Ele é um vilão. Ele é um vilão. Isso não é sua preocupação. Ou seu vilão. Vá embora, Gordon. Você está terminando aqui. Eu vou. Se eu fosse você. Eu seria muito cuidado. E se eu fosse você. Eu não curto isso. Dos dois lados. Porque eu gosto muito do Gordon. Se você estiver fora de linha. Você não pode ver a verdade. Só que né. Você está desmissado. Me desmissou. Me desmissou. Você me testou. Isso é o que acontece. Caramba, Waller. Você não pode fazer isso. É o que eu conheço. Eu conheço. Waller. Waller, Gordon é um bom copo. Ele é um bom homem. Não faça isso. Não de você. É a última peça. Eu não permito ninguém questionar minha autoridade. Isso é profissional. Oh, claro. Time to go, Jim. Ah não, cara. Ah não. Eu defendi ele, tá? Eu defendi. Eu defendi. Ok. Queria que desse a oportunidade da gente revelar para ele tudo. E a gente acertar tudo. Nós vamos ter certeza que o Gordon vai embora. E estará fora. Quando você estiver pronto. Quanto drama, né? Bom, quanto drama. Bom, isso é todo o estresse que eu preciso para uma vida. Não é a minha última hora, eu sei. Mas eu aprendi muito hoje. Como exatamente como profissional você está nessa moça. A agência? Se eu tivesse conhecido que você estava... O que você está fazendo com eles? Por favor, me diga, Bruce. Olha, Tiffany. Eu sou... Uma operativa de undercover. O que eu estou fazendo... É perigoso. Obrigado por te dizer. Eu vejo agora, mas... É por isso que ele está morto. Ele estava envolvido em tudo que você está fazendo. Esse trabalho que você está fazendo parece extremamente perigoso. Mas há algo que eu não entendo. O que? Por que você? Eu quero dizer, sem desculpas, mas... Você é apenas... Bruce. Eu sou o Batman. 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 Vamos lá. Eu tenho algo para te mostrar. Sim. Eu quero te ensinar por você do seu novo Bat-Suit. Eu sei que você e Alfred ainda estão no seu bem-deservado retreat. Mas eu não consegui me ajudar. Só falta contar para todo mundo, né? Eu não coloco os specs para o seu servidor privado. Tudo bem. Espero que vocês tenham gostado de se divertir. Eu vejo vocês em breve. Seu pai tinha um maravilhoso, maravilhoso modelo. E eu tenho a sensação de que você é capaz. Você é capaz de se divertir. Seu pai tinha um maravilhoso, maravilhoso modelo. E eu tenho a sensação de que você é capaz. Seu pai tinha um maravilhoso. Eu acho que eu ganhei um alho para perder o dinheirinho algumas vezes. Com o pai indo. Talvez eu ainda posso ajudar. Se o Batman estiver interessado. É o menos que eu posso fazer. Ajuda seria bem-vinda. E eu sei que meu pai estaria orgulhoso. Tá, ok. Não vou falar que você precisaria treinar. Porque... Estou tentando ganhar... A amizade dela. Ok. Eu preciso... Digestar. Desculpa por tudo antes. Mas... Obrigada. Obrigada. Por me confiar com isso. Eu só estou dizendo que poderíamos ele pressioná-lo muito forte. Ele é capaz. E ele sabe como cobrir suas camadas. O nosso único caminho em frente é através do Wayne. Ah. Vamos lá. Eu sei que você tem algumas perguntas. Algumas. Eu posso explicar por que os vídeos que eu vi disseram que esse vírus era um experimento de agência? Há anos atrás, eu fui trazido para rectificar os últimos erros da agência. Ou, um falso. E eu o copo. Um problema em particular foi lidar com os experimentos de Ops. Os sujeitos humanos. O tipo de ciência amoral que faz a sua pele. Que bosta, cara. Sanctus. É o... Ah. Entendi. Mas, evidentemente, eles foram fora da terra. Esse é o nosso escenário pior caso. Aqui estão só os chãos. Aqui estão só os chãos. Aqui está a sua chance. Aqui está a sua chance. Nós sabemos onde eles estão. É. Pô, mano. A história ficou bem mais complicada agora. A história ficou bem mais complicada agora. Mano. Isso é uma péssima ideia. Olha, eu não quero ninguém morto. Eu não sou capaz de deixar ninguém morrer. Mesmo eles. Só por causa deste plano. O que sobre Gotham? É chamado Calculus. Mas é a melhor maneira. Por agora, vá e chique. Só não mata eles. Tipo, não vai... Só tenta prender eles. Porque eles ainda tem que fugir de... Do ato. Ela também sabe que eu sou o Batman. A menininha? A menininha não. Mas a outra. Essa mulher aí. Pô. Pô. Nossa. Sem pressão, né? Eu sei que você pode ter reservações sobre trabalhar com o Carly e uma equipe assim. Mas, às vezes, você tem que usar as pessoas ruins para fazer as pessoas. Isso foi uma referência ao... Esquadrão Suicida? Até o teu tá trabalhando no jogo do Esquadrão Suicida, mano? Mão, não. Mano. Deve ser. Enfim, estamos aqui já na última parte do capítulo, então, né? Al? Você tem localizado o site negro? Eu acho que sim. Enquanto você estava no ofício, eu fiz algumas pesquisas básicas online sobre o spa. Excelente! Qual é o objetivo? Segundo as revistas, isso realmente parece ser um negócio de funcionamento totalmente funcionando. Não apenas um front. Eu não posso dizer para eles o entranho de serviço. Eles oferecem mais uma massagem popular. A gente tem uma massagem de serviço de serviços de serviço de serviço de serviço de serviço de serviço de serviço de serviço. É um... 24 horas. Minha cliente pode estar em casa em todos os momentos. Têm uma ideia sobre o que está chegando. É bem cauteloso. Não posso garantir que ninguém vai morrer. Há um jeito de dizer até eu chegar lá. Eu vou continuar com cautela. Inicione o envio dos meus contatos com Waller. Deixe-a saber que eu estou aqui. De vez em quando. Precisa ver o que estamos acostumados. Mas uma ideia. Lembre-se de que você esteja no local e você está no local. Com o Alfred. Skype não esconde. A gente não fala. Obrigado, Al. Waller. Na linha, Bruce. Estou aqui. Eu vou deixar você saber se eu encontro algo interessante. Cautia é a clave, Bruce. Essa situação é a partir de um fogo de fogo. Eu vou deixar isso em mente. Os olhos do Bruce viraram um reptiliano. Nada. E o que? Coisa de calor e coisa elétrica. Tá. Com a de calor a gente consegue ver algumas coisas. Esses canos quentes. A gente pode entrar aqui. Eu espero. Ou não. Olha. É possível. Tá. Tem alguém mexendo no bagulho ali. No caso de um cliente. É só ser um patro. Tá. Uhum. Tem mais algo aqui? Não. Beleza. Vamos só ver. Eletricamente. O que temos aqui? O que temos aqui? Eletricamente. Eletricamente. Será que o Tateo vai fazer um jogo do... Esquadrão Suicida? Aham. Tá. E agora? Temos um recepcionista. Uma recepcionista. Sei lá. É uma arma, né? De certo. Tinha alguém aqui. Não tem mais. Temos outro cliente aqui. Ou não. É. Não é um cliente. Putz piranha. Putz piranha. Um ótimo adjetivo. Dá pra entrar? Acho que não, né? Temperatura. Não tem nada de mais. Mano. Minha rolagem. Minha roda de rolagem do mouse. É a pior coisa que o ser humano já criou. Precidiu mouse novo pra ontem. Não tem mais nada. Vamos entrar? Vamos lá. Isso aqui é uma imagem do Lotto. Projeto Lotto. Projeto Lotto. Projeto Lotto. Spá. Boa foio, Bruce. Não deve ser mais subterno. Vamos olhar a porta de acesso. A porta de acesso está conectada com o spa. Isso é meio foco de bordo. Tem alguém me seguindo, ótimo. É o Bane? E eu posso falar. Poderia lhe perguntar a mesma coisa. Eu posso te perguntar o mesmo. Oh, não estou escurrando. Eu tenho um propósito muito livre. Minha dor. Você está espiando sobre mim? Espiando? Não. Eu só estou guardando um olho no você. É a mesma coisa. Eu ouvi que o GCPD te mandou uma visita no seu ofício. Então eu passei para ver se você está precisando de alguma ajuda. Inocente é mesmo. Eu estou falando sobre o look na sua face quando você riu. A Halley prometeu seguir. A Halley prometeu seguir. Estou em vários jogos ao mesmo tempo, né? Não parece bem para você, meu amigo. Quando você acordar. Você pode dizer a Halley que me deixou de me acertar. Eu acertei. Eu acertei. Eu acertei. Ok. Ok. Então agora... Ferrou. Acabou o episódio? segura Caraca, o cara explodiu A verdade, que você inovar, Wayne Você tinha muito aí por você, Bruce Mas tentando escutar o meu distinguish Oi, oi, oi. Eu vou matar todos os que aparecem para o seu funeral. Nossa! Não se preocupe, sua pequena cabeça, sobre o nosso problema de rato. Eu tenho a cobertura. E, Bane, diga a Freese para pegar um desses pós-picos preparados. Você não está indo a qualquer lugar. Você está aqui. Ele vai me torturar, basicamente. Obrigado por me voltar. Não vou mencionar. Eu não posso ter ele passando no meu truque, sabe? Eu disse que eu encontraria os ratos. E eu vou. O seu pai. Ele era um homem difícil, certo? Alguém lhe lhe, lhe perdoou. Ele acabou eles. Eu acho que ele estava indo a alguma coisa com essa ideia. A outras maneiras. Há sempre uma outra maneira. Matar alguém não é uma resposta. O filho de Thomas Wayne fugirá-lo. O que? Ok, tá. O filho de Thomas Wayne... Foge do Senhor. Quem você acha que eu sou? Tem que traduzir agora. O mundo é apenas tão ruim que o seu espírito e forte do pai. Ou tem mais uma história que eu deveria saber. Descobrido? Os segredos que você não quer me ver. Eu também gosto de caminhar na praia. Ah, você é engraçado. Deve ter sido matado da sua mãe. Você sabe que meu pai também poderia ser um cara engraçado. Estão fazendo... Estão fazendo... Estão se bloqueando, ok né? Um dos segredos que eles caíram. E todos eles caíram. Para profundidade, para afundar e... Se afogar, para... Ok... Ele costumava cantar isso para mim, meu pai, me fez sentir segura, como nada poderia me hurtar. Você tem uma boa voz. Eu não quero saber se eu não tenho um médico. Mas é bom saber que eu tenho um fã. Eu tenho que correr short deles recentemente. Na verdade, você sendo como meu pai, é por isso que eu tenho um lugarzinho no meu coração para você. Além disso, você não é um cara ruim. Eu quero dizer que você está morrendo como o resto de nós. Mas você realmente importa algumas pessoas. Como aquela garota. O que é o cara? Britney? Não. Tiffany. O que? Fá quieto. O que é isso? O que é isso? Eu e a mulher gata? O que é isso? O que é isso? Isso só deixa as duas pessoas que eu não tenho que correr. Você e o Catwoman. Talvez seja o cara que Bane deu o hambúrguer para o bairro. Mas... O que é isso? O laptop foi perdido depois de nós. Você vai ter que correr John? Claro. Vai saber. E... O que é isso? E agora é o seu chance. Olá, Bruce. Seu potencial rato. O que é isso? Ela quer que ele me mate? Mano, só falta o Coringa de verdade despertar aí dele. Você não pode aprender a rir com árvores para sempre, sabe? Eu vou estar lá fora. Admito, rat scum. O que é isso? Caraca? Desculpa. Eu tenho que fazer isso parecer bom. Tem que fazer parecer convincente. Continue. O cara é salomasoquista. Pegue-me de novo. Pegue-me. Sado masoquismo! Você já fez ele? Olá, meu irmão. Cara, que situação bosta essa que a gente se meteu, né? Eu nunca queria que ela venha para isso. Mas nós ambos sabemos o que tem que ser feito. A mulher... Tem que tomar o bairro. Não. Olha, a técnica... Opa! Batei na mesa. Tecnicamente fui eu. Cara de importação pra mim. O cara grita, tá ligado? Era pra sussurrar, seu bosta. Ainda. Mentira, ela não ganha poderes, eu espero. O que você quer fazer, Bruce? Ela sabe que foi uma de vocês dois. Ela sabe. Eu não conheço aquela mulher. Eu fui para o seguro, mas ela já foi fora. E você estava lá falando com a Harley. Eu sei que você importa dela, mas... Sim. Agora a gente tem um problema, né? Não contei nada de quem era pra você. Bem, já que não tem muito bem como a gente morrer no jogo, eu acho que isso é uma péssima escolha na real. Foi eu, Harley. Eu a peguei. Pois é. Acho que é a melhor escolha. Você estava apenas começando a ficar abaixo da minha pele. Muito ruim. Eu acho que eu tenho que machucar Tiffany, depois de tudo. E você? Claro. Ela não vai machucar Tiffany, eu espero. Eu espero, John. Nós vamos fazer coisas terríveis juntos. Como, enviar essa para a grande caixa de gelo no céu. Eu acho que você está sabendo que era eu? Ele não quer que eu ajude ele na... Na Nora? A esposa dele? Bem, Bruce, foi divertido. Baine, faça ele dentro. Caraca! Você pode deixar os animais fora do bago. Bruce... Bruce está em problemas profundos. Harley, seja razoável. Apodreça no inferno. O que eu pensei agora? E eu espero que você esteja agora. Oh! Tanto fogo. Você pode querer salvar essa calor para mais tarde. Espera! Harley, tão grande como isso é, como um punição. Não Bruce. Ele... Ele é meu melhor amigo. Não, não é. Não. Então... Talvez nós possamos viver. É boa. Ou seja. Sempre é, né? Be sure to send Tiffany a postcard da Antártida. Antártida. Ninguém vai me salvar, não? Episódio 3. Máscara partida. Então não, né? Então ninguém vai me salvar. O que é um problema. Mas eu deixei ele culpado. Ele sim... Ok. Aham. Sobre ser... Verdadeiro. Ele se sentiu como se tivesse decepcionado o seu herói. Quando não conseguiu recuperar o computador. Tudo bem. Vou ter sacrificado. Ele se sente culpado. Ah, tadinho. Pena que no próximo episódio provavelmente ele já vai se tornar um psicopata. Então tudo bem. O Waller se sentindo furiosa. Culpada quando você não aceitou desculpasidade. Se sentiu superior quando você contrariou. Aham. Ela se sentiu furiosa por você ter desistido do disfarce. Desculpe, né? Horrorizada. Feliz. Honrada. Ela não quer que você morra. Olha que bosta. Uma aliada do Batman. Sentindo enganada. Trouxa. Isso é o meu maior prazer. Ela se sentiu ludibriada. Que coisa linda. Remorso. Você não resistiu à prisão. Arrependido. É pelo menos isso. Eu e 56% dos jogadores enviamos uma mensagem para a mulher gato dizendo que eu precisava... Ok. Aham. E 51% aconselhamos o João a ser ele mesmo. E 86% dissemos para a Tiffany que a gente é o Batman. E 73% me revelei. É uma bosta, né? Na real. Se você para para pensar. Não o jogo. Só que tipo... As escolhas que eles forçaram a gente a fazer. Eu sinto muito mal com as escolhas. De qualquer forma. A gente espera um ou dois meses aí. E deve lançar o episódio 4. Só lembrando que a capa do episódio 4... Deixa eu mostrar para vocês. Atualizando o conteúdo. Beleza. Pode atualizar assim. Tranquilo. Vai atualizar para sempre. Só que... A capa do episódio 4... É o Coringa. É bem... Bem... Bizarro. Psicopata. Então... Talvez ele... Na real acho que só no final do episódio 4 que a gente vai realmente saber, né? As coisas e pá. Só que de qualquer forma. Episódio. Vilões de Valdiville. Uma revelação estarrecedora. A força brússia. Uma mudança desesperada de planos. Então... Enquanto a trama letal do vilão avança. Ou seja. Revelação estarrecedora. Eu acho que deve ser relacionado ao Coringa, né? E de qualquer forma. No último episódio. Vai... A última risada ameaça. Aham. Ou seja. No episódio 5. De qualquer forma a gente vai batalhar com o Coringa. Então eu só tô... Querendo saber onde e quando. Que vai ser o ponto de ebulição... Ebulição. Da inimizade do Coringa com a gente. De qualquer forma. É isso aí, gente. Tchau, tchau.